Olá meus amores, vamos então a nossa receitinha aqui para você para você que quer emagrecer junto comigo para acrescentar aí nessa semana você vai precisar apenas de uma parte assim, tá vendo? da folha de mamão, você vê que ela tem várias partes assim uma folha dessa dá para três dias quando a pessoa usa duas vezes ao dia em tratamento igual eu fiz no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você mas no caso eu estou fazendo aqui para emagrecer então eu vou usar só uma vez ao dia, vou usar meia hora antes do almoço no suco de abacaxi então é só você pegar uma parte dessa aqui, tá? e espremer igual eu espremi aqui, tá vendo? bem espremido, coloca um pouquinho só de água igual eu coloquei e deixa ficar 15 minutinhos depois de 15 minutinhos é só coar, colocar no liquidificador e colocar fruta e vamos fazer agora, ok? já passou os 15 minutos, está aqui agora é só coar só o sumo, tá? se você quiser bater a folha pode bater, não tem problema não, ela vai fazer mal não mas eu vou coar, tá bom? e agora eu vou colocar o abacaxi estou colocando aqui duas rodelas picadas de abacaxi mas você pode colocar a quantidade que você quiser do abacaxi, tá? não tem contra indicação nenhuma pra você tomar pra emagrecer e vou colocar água a minha água está gelada, você pode colocar água normal se você quiser e agora é só bater já está pronto não precisa coar, tá? você já coou a folha agora é só tomar todos os dias, meia hora de almoço eu vou começar a fazer isso hoje se você quer emagrecer comigo vamos emagrecer suco de abacaxi com folha de mamão não altera o sabor, tá? fica muito gostoso o abacaxi é forte, tem um gosto gostoso então nem parece que você colocou folha de mamão o sumo de mamão aqui parece que está só o abacaxi, muito bom é tão fácil de beber que eu já estou acabando de beber suco de abacaxi é gostoso é uma delícia eu adoro suco de abacaxi e não alterou nada o sabor então vale a pena todos os dias, meia hora antes do almoço suco de abacaxi e consumo da folha de mamão então bora emagrecer muito obrigada pelo carinho muito obrigada por assistir os meus vídeos que Deus os abençoe e fiquem com Deus beijos tchau, tchau olá meus amores hoje eu venho trazendo um chá pra você gostoso principalmente gelado é um chá gelado pode tomar morno mas gelado ele é muito gostoso eu prefiro gelado ele é um antioxidante natural é excelente pra pele para o cabelo ele limpa o fígado se você estiver com gordura no fígado e você tomar um litro de chá desse aqui no dia durante 30 dias você pode fazer seus exames depois você vai ver o seu fígado está limpinho sem uma gordura além disso vai diminuir a barriga porque ele faz mesmo diminuir a barriga seca a barriga e se você tem muitas estrias ele também ameniza as estrias e também celulite gordurinha e sobrando aí no corpo é um excelente chá pra você agora você que está com mal colesterol lá em cima este chá é indicado pra você porque ele abaixa ele reduz o mal colesterol ele é diurético ele reduz a fadiga muscular ele fortalece os músculos ele fortalece os nervos ele é excelente para o cérebro a sua cafeína não faz mal para a saúde como tem muitas ervas que tem excesso de cafeína que fazem mal esse aqui não fortalece os músculos fortalece os nervos fortalece o cérebro fortalece o coração é excelente para a sua saúde porque além de ser diurético ele ajuda a combater os radicais livre hoje eu estou falando de mate nós conhecemos a erva mate o chá mate você encontra nos supermercados você encontra em lojas de produtos naturais então coloque hoje chamate na sua vida no seu dia a dia e também ele ajuda a emagrecer você quer emagrecer está aí um forte aliado para você e não vai tirar o seu sono não ele é energético sim mas não prejudica o sono não eu sei porque eu tomo no dia a dia e você que é hipertenso que tem medo de tomar chamates também é mito mate o chamate esse aqui tostado não sobe a pressão arterial o chá verde sim mas esse aqui não não sobe a pressão arterial estou falando isso porque eu bebo um litro litro e meio pode medir a pressão está 11, 12 por dia todos os dias 11, 12 11 por 9 12 por 9 e tomando o chá se fosse assim eu tinha pressão lá em cima e não dormia então vale a pena eu gosto muito do mate porque ele combate também o cansaço o desânimo faz a gente ficar alegre animado você que está sentindo aí com depressão toma chamate você vai ver a diferença ele traz alegria mesmo no corpo traz ânimo no corpo e é indicado também para quem está com mal de passo se você tem alguém na família com mal de passo dá chamate para ele ok? coloca então um litro de água para ferver não coloque a erva agora tá? esse aqui é tostado ele é assim ele vem assim tá bom? você encontra em supermercados e em lojas de produtos naturais coloca então um litro de água para ferver vamos colocar a ferver daqui a pouquinho eu volto assim que a água ferver você vai apagar o fogo tá? não vai colocar com a água fervendo não desliga o fogo do seu fogão parou de ferver coloque três colheres de sopa bem cheia tá? de erva mate em um litro de água se você for fazer um litro e meio pode colocar até cinco colheres de uma vez vou deixar esfriar daqui a pouquinho eu volto assim que esfriar o chá você já pode tomar se você gosta bem quentinho você pode tomar quentinho se você gosta de gelado eu gosto gelado eu sempre coloco para gelar então você pode tomar essa quantidade de um litro no período de 24 horas deu sede? vai lá e toma só nunca deve tomar no horário da comida tá? se você estiver almoçando não toma o mate deixa passar pelo menos 20 minutos ou você toma 20 minutos antes ou 20 minutos depois nunca junto com a comida nunca junto com tomando café tá comendo pão nunca junto assim sempre separado como se fosse uma água entendeu? durante 24 horas você pode fazer e tomar esse um litro de chá tanto quente morninho ou gelado igual eu gosto eu coloco adoçante stévia você se gosta de adoçante pode colocar adoçante se você é aquele que não toma nem com adoçante tomar puro melhor ainda pode tomar o chamate além de acabar com a má digestão acabar com constipação também cura infecção urinária é excelente para os índios além de ser diurético ele é excelente para curar a infecção urinária tá bom? então essa foi a minha dica de hoje pra você um chá gostoso que pode tomar gelado não compra aquele pronto do mercado não faça assim como eu fiz não compra aqueles que vêm em garrafa não o que é bom para a saúde é se você comprar a erva tostada e fazer o seu chá em casa como fez aqui tá bom? espero que você tenha gostado do meu chá gostoso de hoje muito obrigado pelo carinho muito obrigado por ter assistido o meu vídeo fiquem com Deus beijos tchau 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 tchau